O e-mail morrer não vai, acontece o seguinte, o e-mail vai tendo o seu uso também dividido com outras mídias. Então surge uma nova rede social, surge outro tipo de forma de comunicação, rouba um pouquinho do que o e-mail fazia. Mas isso é normal, o e-mail vai achando o seu espaço como outras mídias que surgem acham o seu espaço. Em relação a tendências, novidades em relação ao e-mail marketing, tem algumas coisas bem bacanas para a gente ficar prestando atenção e tentar experimentar. Kinetic e-mail, que permite uma série de interações com a mensagem de uma forma bastante revolucionária. Vídeo no e-mail, ainda não são todos os devices que aceitam, mas aqueles que conseguem tocar vídeo no e-mail, tem um resultado espetacular quando as mensagens e os letters contêm e-mail. E conteúdo dinâmico, conteúdo que você pode alterar ao longo do dia, por exemplo, um contador de estoque de um produto ou o clima da tua região. Então essas são três coisas novas, vamos dizer assim, tendências que estão sendo utilizadas e que dão uma cara diferente, mais atraente ainda para o e-mail marketing. Legenda Adriana Zanotto